Eu ajudo pessoas a economizar dinheiro, transformando suas casas para consumirem menos energia. Há muitos elementos que devem ser levados em conta. É por isso que a ajuda de um profissional é sempre muito útil. Em muitas casas, o dinheiro é literalmente jogado pela janela. Essa casa tem um charme inegável, mas tem um péssimo isolamento. As coisas podem ser facilmente melhoradas. Vidros comuns podem ser substituídos por vidros duplos. Pode-se substituir um aquecedor antigo, isolar o telhado ou tubulação nova. Acredite-me, um bom isolamento pode fazer uma grande diferença. Como um profissional, aplico em minha casa os conselhos que eu dou aos meus clientes. É por isso que eu tenho carpete em quase toda a casa. Você deve saber que o carpete é um ótimo isolante térmico. Você pode regular o termostato em um ou dois graus menos quando você tem carpete e economizar muita energia. Quando você associa o conforto e aconchego, você deve pensar primeiro em carpetes. O carpete faz você economizar energia e assim as despesas. O dinheiro que economizamos nos aquece no inverno e paga nossas férias. O dinheiro queere está se relacionando com a casa. Legenda por Sônia Ruberti